Que coisa maravilhosa está acontecendo a partir de agora. Segunda-feira, meu dia favorito. Eu gosto das segundas-feiras porque a segunda-feira ela significa para mim um reinício de tudo. Reinício das oportunidades para eu colocar em evidência a força da minha esperança e logicamente a prática do meu ofício profissional. Que me brinda todos os dias com a presença de uma personalidade, de uma grande protagonista, como é o caso de hoje, na cidade de Manaus, aqui no estado do Amazonas. A partir de agora, a minha conversa vai ser com a reitora do Grupo FAMetro, a doutora Maria do Carmo Cefair Lins de Albuquerque. Ela é empresária, professora, contadora, advogada, formada na área de ciências contábeis e direito, mestre em direito e doutorando em direito, reitora do centro universitário, FAMetro e mantenedora da Faculdade Santa Tereza. Então, vocês já, por aí a gente já tem ideia de que a nossa conversa de hoje, você aí como interlocutor e eu aqui fazendo o meu papel de comunicador, tentando pescar com ela, tirar dela o melhor das informações para o seu interesse. Você já notou que ela é uma pessoa vencedora. Ela é uma mulher dinâmica e também artesã de si mesma com muito sucesso. Ela é um exemplo a ser seguido. Estou dizendo para vocês. E se vocês estiverem pensando, mas por que, Humberto? Então, basta ficar com a gente a partir de agora até o final dessa entrevista. Eu tenho certeza que você vai me dar razão. Eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Afinal de contas, eu a convidei, eu a trouxe aqui por você. O interesse maior é que você tivesse acesso às informações e a tudo que ela, com toda sinceridade, tem a dizer. Vamos embora nessa? Segunda-feira. Vamos começar tudo outra vez. Eu aqui e você aí. Tá? Reitora Maria do Carmo Cefair Língia Albuquerque, seja muito bem-vinda à Hora do OH. É uma satisfação muito grande recebê-la. Olha, para mim é uma honra, viu? É realmente, assim, uma honra estar aqui diante de você. A gente conhece o teu trabalho há muitos anos. E também no Portal do Holanda, que é um portal de referência aqui no Estado. Então, eu estou muito feliz e espero poder corresponder à expectativa que eu tenho certeza que foi gerada aí no público. Eu penso que a minha vida é um pouco mais simples do que as pessoas imaginam, mas fico contente de poder colaborar. Reitora, é interessante que a primeira coisa que eu falei a seu respeito aqui, há pouco, foi que a senhora é reitora do Grupo FAMETRO. A senhora poderia nos definir para a gente o que é o Grupo FAMETRO? A gente ouve muito falar das ações, dos envolvimentos do Grupo FAMETRO em vários setores, mas o que é mesmo o Grupo FAMETRO do qual a senhora é uma das diretoras? Então, a ELMA é basicamente uma instituição de ensino superior. E tem, claro, dentro do grupo, outras instituições que são de educação, todas. Primariamente, nós fomos a um colégio, depois a faculdade, centro universitário, nós temos escola de idiomas, preparatórios para carreiras jurídicas, enfim. O grupo está muito ligado à educação, que é, na verdade, a missão do grupo. Levar a educação, levar o conhecimento a todos os segmentos da sociedade, preparando as pessoas para, depois da saída, concluído o curso, qualquer que seja o que ele fez, ele possa mudar, transformar, colaborar realmente com essa transformação que só a educação pode trazer. Quantas pessoas existem envolvidas no corpo total, entre docentes e discentes do Grupo FAMETRO? Hoje, nós somos mais de 2 mil colaboradores, entre professores, área administrativa. É um grupo de grande porte, não é, leitor? Hoje é um grupo de grande porte. Nós somos, hoje, a maior instituição de ensino do Estado do Amazonas. Nós estamos fazendo levantamento de qual seria a nossa posição, hoje, na região norte, algum tempo atrás nós já éramos referência no norte, e até no Brasil. A FAMETRO, ela tinha índices bastante visíveis para o mercado nacional de como a gente se comporta, porque, assim, a instituição era a que mais crescia em todo o Brasil, proporcionalmente, claro. E isso, assim, nos embaidece, porque é fruto de um trabalho de um grupo daqui, genuinamente amazonense, que iniciou pequeno lá, há 20 anos, é uma caminhada já, parece pouca, mas não. Mas a gente, quando começou, já estávamos diante de players estabelecidos no mercado, já tinham grandes faculdades, faculdades nacionais, inclusive, como a Unip, que até hoje está aqui, e nós começamos timidamente, levando um propósito de levar a educação de qualidade, com preço justo, para as classes, vamos dizer assim, menos favorecidas. E a FAMETRO acabou sendo vista, hoje, como não só a maior, mas a melhor. E isso, para nós, vamos dizer assim, tem um significado muito importante, porque quando nós começamos, firmamos essa posição de querer levar uma educação de qualidade. E o que é uma educação de qualidade? É você realmente competir com grandes universidades fora daqui do Estado, com qualidade de ensino, com bons docentes, e fazer com que o aluno entendesse isso. No caso da FAMETRO, isso já está acontecendo, essa competição, com outras grandes universidades? Hoje, nós somos nota 4. O IGC, ele é um índice que o MEC tem para ferir a qualidade de ensino. O que é isso? O que significa isso? Por exemplo, nós hoje estamos à frente, inclusive, da OEA, que é a segunda colocada, também tem nota 4, mas a faixa dela é outra. O FAM vem depois da gente, também, e as outras todas vêm após. O que significa isso? Significa que o aluno, ele entra na FAMETRO, ele vem do ensino médio, ou parou, de alguma forma, e ele entra na FAMETRO com um índice, ele faz um ENAD, que é o ENAD dos ingressantes, e ele tem uma nota. Ao cabo dos 5 anos, que em média dura essa formação, ele vai ser novamente testado no ENAD. E aí, o ENAD mede o índice que esse aluno melhorou, qual foi o crescimento dele, e o nosso é o melhor, é o maior. Ele sai realmente com uma transformação, que é o que a gente busca. Então, assim, isso nos invaidece. Só 17% das instituições de ensino no Brasil têm essa nota. Isso nos torna parte de um nicho muito privilegiado. Nosso objetivo não é ficar no 4, nós queremos chegar a ser nota 5, que hoje só são as faculdades, basicamente as universidades públicas, que têm mais de 100 anos. Mas isso é uma meta a ser atingida, essa nota 5? Não tenho dúvida, nós trabalhamos para isso. Não é fácil, porque são dados objetivos, a gente tem que vencer muitos desafios, e não é uma nota da instituição, porque se dependesse só da minha vontade, eu já estaria com 5. Depende do aluno. O aluno tem que dar essa contrapartida. Eu posso colocar diante dele o melhor professor. Se ele não corresponder, eu sou prejudicada. Então, o nosso trabalho é motivar o aluno, fazer com que ele entenda que só o diploma não vai resolver a vida dele. O diploma é só uma formalidade. O diploma tem que expressar o nível de excelência que ele adquiriu dentro da faculdade, porque aí o mercado de trabalho reconhece ele, e ele passa a ser reconhecido também como uma pessoa que tem um conhecimento capaz de transformá-lo. Então, esse é o desafio. Fazer com que o aluno entenda qual é a importância de ele estar numa faculdade que se preocupa com isso. Não é só o diploma. Muitas vezes a gente ouve, ah, eu tenho centenas de pessoas aí que têm diploma e estão em subempregos, estão fazendo... Não. Ele tem alguma deficiência, tem a questão da falta de vagas, tem. Mas na hora que ele consegue furar esse bloqueio, ele se estabelece. Por quê? Porque a capacidade... Porque aí a capacidade, ela se sobrepõe a todo o resto. Então, isso é fundamental. E eu falo sempre para o nosso aluno, você estude, estude, estude. Porque estudar faz parte. Hoje em dia, eu acho que em todas as profissões, você tem que ter esse gosto pela, vamos dizer assim, constante, constante atualização do seu conhecimento. Sem a instrução, Reitora, a transformação na vida das pessoas não chega, não tem. Não chega, isso daí é dado o objetivo. E eu gosto de falar que a gente trabalha com índices e trabalha mapeando todas essas situações que a gente pode controlar para poder, na medida do possível, gerenciar as crises que não controlamos. Por exemplo, o aluno que tem dificuldade, ele tem, o meu aluno, ele tem essa dificuldade, vamos dizer assim, de dedicar um tempo. Não é por preguiça ou... Não. Eu tenho alunos e a gente conversa com aluno. E isso me levou a conhecê-los, assim, bastante. Imagine uma aluna que ela tem que acordar às quatro da manhã, porque ela tem que deixar a casa arrumada, o almoço dos filhos preparado, e ela vai trabalhar no distrito, e ela tem que pegar a condução para lá, que passa na porta dela às cinco, seis da manhã. A senhora está falando de casos reais, não é? Casos reais, alunos nossos. Então, aí ela passa o dia na fábrica, aí a fábrica deixa ela na porta da faculdade para ela iniciar uma jornada de trabalho, quer dizer, de estudo, que vai começar às seis e meia. Vai sair de lá da faculdade, por volta das dez horas, vai esperar o transporte, que aí ela já não tem a condução da fábrica. Ela vai chegar em casa às onze horas e meia-noite acabada, literalmente. É verdade. Então, a gente tem que entender que, às vezes, isso é difícil. Por isso que eu falo para os jovens, aquele que tem mais disponibilidade, não desperdicem, não desperdicem as oportunidades para estudar. Meia horinha, entendeu? Faz toda a diferença na vida do aluno. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que a Fometro tem. E que eu digo, assim, com muito gosto e com muito orgulho, que não são todas as faculdades que tem. Esse é um desafio que a gente vence o tempo todo. Ah, são 30 mil alunos. Não. O coordenador do curso de psicologia, ele tem, por acaso eu vou dizer o número dele, porque eu conversei com ele essa semana. Ele tem 920 alunos sob o comando dele. Então, você cuide dos 900 como se eles fossem os únicos. Então, a faculdade tem 920. Entendeu? Então, isso faz com que o coordenador, ele conheça os alunos, o professor, se interesse. Na medida do possível, a gente trata esse aluno como um ser que ele é, um indivíduo. Reitora Maria do Carmo, a Fometro, a senhora citou um número agora desses milhares de alunos. A Fometro, ela está presente só na cidade de Manaus ou também no interior? Não. Esses números estão espalhados, né? Aí nós começamos a... Porque assim, nós fazemos os planejamentos nossos, né? Por exemplo, nós tínhamos uma visão que, em 2015, nós trabalhamos uma visão de 5 anos. A gente chama uma empresa que está no mercado, enfim, que entende de índice e vem nos ajudar. Sem isso, a gente não consegue. Então, a gente tinha a nossa visão de futuro para 5 anos. E aí, nós detectamos algumas situações. Por exemplo, aqui em Manaus mesmo, nós expandimos para a Zona Leste, para a Nova Cidade, para a Zona Sul, né? Que é a Cachoeirinha. Aí fomos para... Além da nossa sede principal, fomos para o interior. Porque nós detectamos o quê? A necessidade de estar mais próximo das pessoas. Porque mesmo na Zona Leste, a gente pensa assim, ah, está em Manaus. Mas, às vezes, o cara trabalha lá e hoje a Zona Leste é quase que uma cidade. A nova cidade é uma cidade. Então, assim, é difícil você... Ah, eu vou ter que pegar a condução. Quanto eu vou gastar? É um... Tudo isso a gente pensa, né? Então, abrimos. Foi parte da nossa, vamos dizer, estratégia de crescimento. Primeiro abrir aqui, na cidade, e depois identificamos as cidades do interior que tinham potencial também, com uma consultoria que vem, faz o mapeamento... Essa ação continua evoluindo, Ritora? O tempo todo. Para chegar ainda mais? Sim. Ah, nós queremos. Nós não temos ainda muito espaço para crescer, entendeu? Então, o nosso objetivo é chegar aos 50 mil. Que bom. Nos próximos, quem sabe, quatro anos. Eu vou mudar de assunto. Tem uma coisa interessante sobre a Pafometra. É o seguinte, eu estava ouvindo as notícias, e de repente é anunciado um resgate, a um prédio histórico de Manaus, que é o prédio da Santa Casa de Misericórdia, abandonado há muitos anos, e de repente eu leio atrelado a esse resgate, a Fafometra. A senhora poderia nos explicar? Isso é uma política do grupo? É. Esses resgates para prédios históricos. E eu já vou atrelar para a senhora já se preparar, como, por exemplo, o que está havendo com o que houve com o outro grande, o ícone do turismo mundial e brasileiro, que foi o Hotel Tropical, e que de repente eu vejo também o nome da Fafometra atrelado à recuperação, à inovação, ao resgate. Explique isso para a gente. Santa Casa e Hotel Tropical de Manaus. Então, olha só. E, assim, é bom colocar que essas ações, elas têm uma única, vamos dizer, um único objetivo. É trabalho. Gerar emprego e propiciar, né, para as nossas, a gente pensa no nosso nicho, nos nossos alunos. A gente já tinha a ideia de fazer um hospital universitário, que seria na Torquato Tapajós. Nós já estávamos com um projeto em andamento, um hospital moderno, já tinha um projeto, inclusive, pronto. Já isso daí fruto de um estudo, por conta do nosso curso de medicina, e aí nossos cursos da área de saúde, enfim, nosso curso de medicina, que tem nota 5. E daí, o que acontece? A gente tem a notícia de que, mais uma vez, a Santa Casa vai a leilão, ainda não tinha sido arrematada, e o Hélio, parece que houve, e alguém falou para ele que tinha um projeto de transformar aquilo num centro comercial. Aí ele ficou, nossa, não. Quem é o Hélio? Meu marido. Seu marido, ó, tá bom. O Hélio é o diretor-presidente lá do... Ok, do grupo, né, Fometro? Do grupo, é. Eu falo, né, o Hélio, então, a gente trabalha tudo junto, é uma empresa familiar. Fometro é uma empresa familiar. Bacana, bacana. E, assim, isso é bem interessante de saber, porque 90% das grandes empresas no mundo inteiro são empresas familiares. e a gente trabalha para manter esse ritmo. E daí ele sabe que vai a leilão e resolve participar do leilão para, se desse certo, construir o hospital lá. E a gente pensou, vai, não vai, porque a gente sabia que tem a questão do tombamento, mas... E o prédio abandonado há muitos anos, né, Heitor? Nossa, ele caiu mesmo. Não sobrou nada, nada. Ele deteriorou, ó, sobraram as paredes por milagre, enfim. Então, pesamos os prós e os contras e resolvemos investir. E, graças a Deus, agora, a gente está começando já, apesar das dificuldades que nós temos tido, a burocracia é muito grande e atrapalha. E, assim, isso é uma coisa que a gente tem que repensar. A senhora está falando dos licenciamentos, essas coisas. Reitor, aqui no Brasil, você quer empreender, você tem dificuldades. Nós deveríamos copiar os exemplos que estão por aí, vamos dizer assim, para São Paulo já é mais fácil, para o exterior nem se fala, né? As pessoas têm essa noção, essa visão de futuro. Aqui, a gente parece que trabalha para trás, trabalha para trás. Uma pena, né, Heitor? Total. Ave Maria, nossa. Nós já poderíamos estar com o prédio reconstruído, já poderia ter um hospital funcionando, mas ainda estamos travados com coisas muito pequenas. Pequenas mesmo. Enfim, e daí a Santa Casa vem, um projeto de ser um hospital de referência, porque a gente tem essa ideia de trazer para cá algo, né, a altura do que Manaus precisa. E o hospital universitário que vai atender o SUS. Então, a gente consegue casar as duas coisas. Você atende os dois públicos com o mesmo nível de excelência que a gente imprimiu na faculdade. Então, hoje a Santa Casa, começamos, acho que semana que vem, a colocar as estruturas do telhado para que a gente possa... Está avançando agora, né? Começar a trabalhar ali. Me diga uma coisa. Da capela... É uma determinação do Grupo Flamengo de que a Santa Casa, esse projeto será realizado, será concluído... Vai concluído. E será o hospital do grupo. Vai ser. Isso é culto pacífico para o grupo, Heitor? Total. Isso daí já está... Nós nem contamos com outra coisa. Que legal. Nós já estamos, assim, imaginando o hospital pronto, um projeto belíssimo, um projeto... É esperar para ver, né? Ah, não tenha dúvida. E vai ser, assim, uma guinada, eu acho, porque quando você muda, todo o resto começa a se adequar, né? Nós, por exemplo, quando começamos a Fométrica, e é isso que vale a pena dizer, as faculdades cobravam quase o dobro do que a gente pratica ainda hoje no mercado. Então, assim, nós não temos dúvida de que contribuímos para democratizar o acesso, sim, às instituições de ensino privadas aqui. Reitor Amarelo Carmo, o repórter, um repórter da Rede Globo esteve aqui e me convidou para... Porque ele soube que eu havia trabalhado no Hotel Tropical há muitos anos, e eu realmente fiz isso durante muitos anos, mais de 20 anos, eu traduzi os eventos do Hotel Tropical. E o Ernesto Palha esteve em Manaus e eu fui convidado para uma reportagem dele e fui, e fui lá. E depois de muitos anos, uns 5, 6 anos que eu não ia lá, e quando eu cheguei lá, o meu coração apertou, eu tive vontade de chorar, porque o hotel estava totalmente abandonado, no escuro, e detalhe, Reitora, o único local ainda conservado era a área das suítes presidenciais que eles conservaram. e foi lá que o Ernesto fez a reportagem e o trabalho. Muito bem. Dito isso, esse abandono, esse... Lá vem a FAMETRO novamente. Aí eu leio, depois daquele momento de tristeza, e que houve um leilão, uma história muito parecida com a Santa Casa, e a FAMETRO se envolveu, e agora eu soube, inclusive vi a senhora declarar na televisão, de que o projeto do Hotel Tropical é um projeto que está avançando rapidamente, e que o hotel será, em breve, devolvido à comunidade turística e à comunidade manauara. Por favor, confirme isso. Não, não tenha dúvida, eu estou ansiosa para inaugurar esse hotel em dezembro de 2022. Já tem data para inaugurar? Já, a gente quer fazer a festa de Réveillon lá. Será o marco da inauguração. Réveillon 22, 23? 22, 23, isso. É a ideia da faculdade. Se eu for lá agora, no hotel, o que é que eu vejo? O que é que eu verei? As obras civis estão bastante adiantadas. O que é que são as obras civis? Piso novo, pintura, troca, que ele estava totalmente... As obras mortas, que chamam, né? Exato. É a parte de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, que tem tudo que se adequado para a modernidade, século XXI, afinal. Enfim, é uma obra fantástica. O Hotel Tropical de Manaus está sendo revivido. Totalmente. Total. Ele é um retrofit, é um hotel... E vai funcionar como hotel, reitor? Vai funcionar como hotel. Como hotel. Nunca tivemos outra ideia para ele. Que legal. Ele é um hotel conhecido, como você falou, Resgatando o zoológico e tudo mais, doutor. Com outra vertente. Outras ideias, eu acho, né? Outras ideias. O zoológico vai ter uma outra concepção que é de resgate de animais em situação que são capturados. Então, a gente vai fazer uma espécie de passagem ou para readequá-los e devolvê-los à natureza ou para manter aqueles que não tiveram condição. Então, vai ser totalmente remodelado, atualizado para as necessidades do século XXI e do pessoal que quer conhecer a nossa região ele foi um hotel que eu diria olha, é muito interessante isso porque, assim, aí eu vou contextualizar, a Fometro sempre pensou no turismo. Eu sou assim, quem me conhece lá sabe disso, que nós temos o único curso de turismo das escolas particulares hoje. E eu sempre apostei que o turismo ele é para a nossa região uma segunda Zona Franca ou quem sabe um dia ele se torne o principal, a principal fonte de renda. essa música para os meus ouvidos eu só ouvi isso da senhora. A Amazônia ela é hoje objeto de desejo, todo mundo quer conhecer e eu acho que o Amazonas E o turismo não é uma prioridade de governo no estado do Amazonas nunca foi. Eu não entendo o porquê mas um dia eu vou descobrir. Sim. Eu também quero descobrir isso. Eu quero porque a gente tem vamos dizer assim todo o potencial é uma zona fantástica para a exploração do turismo e a gente está aí patinando a certo. Claudicante sempre com o potencial o potencial turístico agora vai o potencial agora vai ser divulgado vai mudar e não muda nunca. Mas vai mudar agora eu tenho certeza que o tropical e isso daí a gente como eu falo eu estudo muito e a gente sempre viaja também tendo esse olhar de vamos dizer assim o útil ao agradável então sempre que a gente viaja é com esse olhar o que eu posso trazer de bom para cá o que eu posso fazer lá no Amazonas nossa gente eu fui numa uma viagem que a gente foi na África o pessoal lá deu uma guinada hoje tem aqueles resortes de luxo sim enfim o Amazonas ele começou com alguns players individuais de pessoas que vêm do sul e trazem os pescadores eu não sei se vocês sabem mas quando é época de pesca aqui os voos vêm lotados de pescadores só que eles chegam aqui e eles vão e vão embora para o interior a passagem deles é Manaus é um ponto de passagem ponto de passagem com o hotel tropical nós vamos reverter isso nós vamos ser o ponto de parada desse pessoal aqui eles vão ter até porque ah eles vão ter primeiro o pessoal está dizendo que o pessoal não tem onde ficar vai ter outra coisa vai ter outra coisa quando nós perdemos o hotel tropical eu quero saber se a senhora concorda com isso foi o turismo nacional que foi uma perda para o turismo nacional não foi para Manaus não é não é é impressionante assim onde eu vou que a gente fala de Manaus nossa eu fiquei num hotel fantástico o tropical é impressionante como as pessoas conhecem o tropical e aí eles dizem nossa como fechou vai abrir ótimo eu já sei onde vou passar a minha festa de ano novo pronto eu já vou me programar vou passar o ano novo eu passei algumas festas do ano novo lá no hotel tropical essa vai ser inesquecível a gente está assim ansioso para fazer a festa eu também já estou ansioso para participar dessa festa reitora me diga uma coisa se tem uma coisa no Brasil que precisa mudar e isso eu estou lhe dando agora uma opinião pessoal mesmo tem que mudar e sempre falam vai mudar vai mudar tem que mudar vai mudar e eu não vejo muita mudança 52% do eleitorado no Brasil é feminino 52% dos eleitores do Brasil são mulheres aí a gente vai lá na Câmara Federal vamos pegar só esse exemplo e tem 16% de mulheres na Câmara Federal quer dizer 52% de eleitoras e apenas 16% de eleitas no Congresso Nacional é um paradoxo brasileiro é um paradoxo brasileiro me diga uma coisa primeira coisa eu soube na minha lição de casa para essa entrevista que a senhora está com um projeto pessoal de mergulhar na política de se envolver na política e lia inclusive uma declaração sua conclamando justamente essa realidade para incentivar as mulheres a votarem a escolherem candidatas mulheres a pergunta que eu tenho para a senhora antes da senhora explicar essa sua nova missão que a senhora está construindo desenhando por que que as mulheres não votam em mulheres é falta de mulheres para serem votadas ou são falta de mulheres capacitadas para serem levadas ao Congresso Nacional a senhora já detectou por que que há essa falha esse paradoxo e vai ver é por isso que a senhora com toda a sua capacidade o seu currículo as suas as suas realizações comprovadas em termos sociais é por isso que a senhora está querendo se candidatar eu quero crer vou dar uma opinião assim ela é bem pessoal fruto das minhas observações eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou uma pessoa que eu gosto até de falar para as pessoas que trabalham comigo que eu acho que o ser humano ele tem que ter um sentido para a vida dele que vai muito além do mecânico ele tem que entender qual é o papel dele no mundo tem até um filósofo que ele é professor na Universidade de Boston e ele fala o seguinte que o ser humano ele é como se fosse parte de uma esquadra uma esquadra ela está no mar e ela tem uma missão né o que que essa missão representa então assim quando você está no navio você tem que ter cuidado para o navio não bater o no outro isso é o social o seu individual você está cuidando de você aí a esquadra ela tem que ter um caminho e depois ela tem que saber para onde ela está se dirigindo qual é o seu porto qual é o porto para onde eu quero chegar então assim nessas minhas observações eu tenho uma vida que eu acho assim todo ser humano é político e eu falo que nesse sentido eu sempre fui uma pessoa interessada em política eu sou capaz de lhe dizer em quem eu votei sempre para o governo para o prefeito para o senado e sempre olhei muito bom muito bom o que que meus candidatos porque a norma é esquecer quem se votou não é? não é? isso porque as pessoas elas entendem a política como assim ah são eles e nós estamos aqui não a vida deles é que faz a vida da gente aqui então assim e as decisões deles nos afetam diretamente totalmente por isso inclusive na faculdade a gente criou esse foi meu primeiro passo tem dois anos foi antes da pandemia a gente criou um núcleo de educação política e renovação a gente não pôde levar muito adiante porque veio a pandemia a gente ficou em casa mas nós fizemos algumas lives eu até convidei o senador Arthur Virgílio para ser meu coordenador porque ele hoje é o político que eu identifico como vamos dizer assim dentro do estado do Amazonas que projetou a gente para fora então aí por que que uma mulher não vota na outra isso não é um problema local a gente vê que é nacional o congresso está aí para mostrar primeiro que tem essa vamos dizer assim ah isso aqui não é para mim eu estou tão preocupada eu poderia né eu tenho uma vida ótima já tenho trabalho demais tenho aí mil quem me conhece sabe que eu sou assim hiperativa e tenho muita coisa para fazer mas aí a gente fica pensando a gente está vendo cada vez a qualidade dos políticos apesar de toda evolução que a gente teve aí ela começa principalmente aqui e a imagem também o político tem um problema de imagem e aí começa a ficar pior então vamos começar a movimentar eu entro eu tenho certeza que eu vou servir de inspiração espero para muitas mulheres por que não porque hoje hoje existe no mercado de trabalho muitas mulheres se destacando hoje em gestão em cargos de a frente CEOs enfim as mulheres elas estão ocupando espaço são as universitárias elas têm hoje maior contingente de mulheres são profissionais que estão aí no dia a dia e penso que as mulheres que a partir de agora eu acho que isso vai ficar começar a ficar mais evidente a gente vai ter uma guinada eu acho que na política pelo menos local eu quero contribuir para isso a senhora já diz como resultado desta eleição agora isso já será sentido eu espero que a gente já vá sentir uma diferença tem algumas né alguns benefícios aí a gente teve uma mudança na legislação para ajudar mas as mulheres elas deveriam se questionar né cada vez que você sente eu nunca tive problema de em lugar nenhum por ser mulher porque eu me imponho não por ser mulher pela competência na Fã Metro nós temos 80% das nossas colaboradoras mulheres é impressionante nas reuniões os homens são realmente minoria mas nenhuma foi ali porque é mulher elas foram porque elas são competentes capacidade capacidade eu acho que a política está precisando disso de mulheres que demonstrem eu falei isso até um dia fui assim interpretada não é você não vota porque é mulher você vota porque é uma mulher competente você vota porque é uma mulher séria porque é uma mulher que mostra que pode fazer se não tem isso as pessoas não vão votar então cada vez que uma mulher vai lá e faz o que não devia ou não faz o que devia ela perde para todas é esse senso de coletividade então eu tenho um projeto político que eu diria que ele não é pessoal mas ele é um projeto que visa atrair o olhar de todas as mulheres para a possibilidade real de você transformar porque é possível aqui a gente e aí essa crítica a gente faz com conhecimento porque eu sou uma pessoa que eu digo sempre a gente não pode ter nenhum tipo de pejo vergonha ou sentimento de dizer que você tem qualidades eu trabalho para isso eu estudo para isso eu me preparo para isso é que nem você e todo mundo quer ser valorizado pelo que é não é verdade não pelo que tem eu invisto meu tempo nisso não, 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 não concordo com a senhora porque já dizia minha mãe que o que você tem podem te tirar o que você é ninguém te tira jamais jamais você perde tudo mas não perde o que está aqui não perde o que você é jamais então o que tem o que você é tem valor o que você tem tem preço tudo isso que a senhora é que eu inclusive citei algum pedacinho aqui a senhora vai colocar já nessa eleição a disposição dos eleitores já coloquei para escolha isso já é um ato que a senhora já é um ato que eu já coloquei coloquei para o meu partido o PSDB sempre foi um partido que eu realmente admirei é ponto pacífico isso a senhora está colocando seu nome colocando a disposição do partido que legal questões de partido são outras questões que eu estou também aprendendo mas sou boa aluna rápido eu aprendo para que a gente possa mudar porque eu acho que nós vamos colocar à disposição das pessoas a possibilidade de trabalho real e de mudança real hoje o Amazonas que tem um PIB altíssimo esse PIB não chega para as pessoas é um lugar rico de pessoas pobres porque o dinheiro não vai para onde deve entendeu então a gente tem que trabalhar isso sim tem que trabalhar e isso pode ser mudado não pode? nossa deve ser deve ser não não pode deve ser isso e a gente tem que ter atenção para isso porque uma coisa que eu tenho falado que as vezes as pessoas falam para mim assim nossa ele está gastando dinheiro público que dinheiro público não existe dinheiro público não existe o dinheiro é nosso do contribuinte é do pagador de impostos não existe eu concordo com a senhora o dinheiro sai da mesa do trabalhador isso sai do nosso bolso o governo e as pessoas não entenderam os governos o governo municipal e o governo estadual ele só tem uma fonte de renda que são os impostos os impostos pagos pelos contribuintes não é isso? é porque as vezes a pessoa não tem e eu gosto de falar para meus alunos ele sabe que eu sou assim bem didática quando você está comprando você está pagando imposto exatamente e como a gente não vê que está tudo embutido a gente nem sente eu sou do tipo que eu questiono tudo as pessoas não podem viver no automático olha ainda ontem uma pessoa disse para mim ontem uma pessoa disse para mim e eu assim com muito tapo tentei dizer o que nós estamos falando agora ela disse puxa vida o governador está distribuindo peixes lá no meu bairro está todo mundo recebendo peixes o governador está distribuindo está vendo? isso é muito legal o dinheiro o dinheiro do governo para comprando peixe para distribuir para a gente quer dizer o dinheiro é dele o dinheiro que comprou o peixe é da pessoa que está recebendo o peixe exato ele tem esse direito mas isso o governo não diz não é reitor? ele tem esse direito e ele tem mais ele tinha que ter emprego isso sim ele tinha que ter formas para comprar o peixe de comprar o peixe exatamente e garantir porque as pessoas às vezes não fazem a conta é interessante isso é muito bom quando você trabalha com números eu vi aí que tem o auxílio permanente 150 reais a pessoa não faz a conta de que ele deveria ter acesso a um emprego que garantisse pelo menos o salário mínimo hoje a renda mínima per capita em Manaus ela é abaixo do salário mínimo hoje a nossa renda isso levantado recentemente pela senhora não, agora a gente até atualiza sempre está em torno de 790 ou 800 reais esse é o real ou seja, esse é o real é o PIB per capita mas tem pessoas que nem vão renda familiar sim, familiar não estou falando de pessoas é renda familiar então hoje nós estamos abaixo da linha de pobreza 55% de pessoas a maioria da população é muito pobre não é reitor? por que eu descobri isso? e aí eu vou lá a gente faz pesquisa para a faculdade para ver como é que a faculdade está, como é que ela está se colocando qual a visão que as pessoas têm da faculdade e nessa visão a gente vê nas nossas zonas onde a gente trabalha qual é a renda familiar qual é o tipo de pessoa que está ali que é para eu adequar o curso para ela por que? porque ela tem que ter um caminho para chegar então o que adianta eu preparar uma coisa e eu não vou ter público e aí a gente descobre que 55% tem renda familiar abaixo do salário é um salário mínimo para uma família de 3, 4 pessoas gente isso é absurdo absurdo aí não tem emprego não tem trabalho aí você fica e ressalta só dá o peixe na véspera da eleição né a gente começa a ver essa movimentação 4 meses antes quando está bem pertinho aparece o peixe porque que passou 4 anos não fez é verdade passamos uma pandemia cruel onde as pessoas morreram por falta de oxigênio por falta de leite teve a covid? teve foi mundial pandemia né a gente nem pode falar diferente morreu muita gente eu digo sem susto que 50% talvez pudesse ter sido salva se tivesse tido atendimento médico adequado se tiver outra amanhã vai dar o mesmo problema porque não se criou um leito mais aqui não tem hospitais novos não tem nada então assim a gente continua patinando o funcionário meu foi buscar 28 de agosto ontem porque ele estava numa situação de emergência ficou lá 8 horas e teve que ir para um outro hospital que aí é por conta do plano porque lá nem na triagem ele passou a gente já viu esse filme então a pessoa que não sente isso na pele ela não tem nem sabe eu penso que a gente passou aí uma semana santa e eu gosto de falar que você tem que ser cristão não só dentro da igreja mas fora se você não consegue enxergar isso você não vai mudar a vida do teu povo jamais então esse projeto de me colocar à disposição é porque eu quero fazer sim a diferença quero mostrar que é possível quero mostrar que as pessoas não fazem o que devem isso é fato porque se fizesse não era assim sabe o que eu gostei de conversar com a senhora eu vou dizer para a senhora porque porque nós só conversamos sobre temas delicados mas a senhora expressou a sua opinião de uma forma de que a notícia acabou sendo boa tudo que a senhora disse foram coisas boas para as pessoas ouvirem e eu estou muito eu me sinto grato por ter vindo aqui isso não é agressão as vezes as pessoas se agridem e xingam não isso aí é o lado vil da política agora a gente tem que puxar o lado bom para a vida da gente a política ela melhora a vida das pessoas na medida que você educa as pessoas para escolherem bem os seus representantes e daí isso melhora para mim melhora para você melhora para o seu filho para o seu neto para o seu entorno então a gente tem que tratar as coisas como elas tem que ser tratadas e se você não escolher bem na reitora a senhora vai ter que engolir esse sapo durante quatro anos porque você vota errado e durante quatro anos a senhora fica engolindo o sapo para poder tirar o cara é um alto preço reitora Maria do Carmos a Cefair Lígia Albuquerque muito obrigado pela entrevista eu que agradeço mais uma vez pelo bate-papo muito agradável que a senhora me proporcionou aqui na hora do agarro muito obrigado mesmo e boa sorte muito obrigada eu acho que o sucesso para a senhora para a mulher as pessoas como a senhora ele vem por gravidade eu acho amém parabéns parabéns reitora obrigado gente por hoje é só amanhã a partir das duas horas eu vou estar estar aqui se Deus permitir e eu vou conversar com um camarada que ele ele é um guitarrista de jazz e de blues e ele vem falar reitora sobre o dia internacional do jazz que vai acontecer no dia 30 de abril lá no Teatro Amazonas com grandes músicos com grandes expressões da música jazz e blues aqui na cidade de Manaus para celebrar esse dia maravilhoso do jazz sobre o jazz eu costumo dizer uma coisa eu digo se o jazz não existisse eu inventaria até amanhã gente cuidar cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente é acompanhar você de perto da prevenção ao tratamento por isso procuramos conhecer bem cada cliente para cuidar melhor de todos Apivida cuidar é para quem conhece o que você está